Mídia social, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e tantos outros. Será que eles estão aqui somente para benefício nosso? Será que existe algo atrás que nos venha nos prejudicar fisicamente, mentalmente e até espiritualmente? Hoje estamos aqui com a Silvia Martins para discutirmos sobre este assunto. E eu acredito que você ficará bastante surpreso. Silvia, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. A Silvia tem formação em pedagogia e psicologia e tem estudado bastante a respeito disso, né Silvia? Principalmente porque esse interesse você sabe que tem algo mais, você começou a desconfiar que tem algo mais atrás disso. Aliás, não só a Silvia, porque a gente tem visto muitos estudos já em cima desse assunto das pessoas envolvidas na mídia social. Porque hoje, quem não está, quem não utiliza a mídia social, quem não tem um eletrônico, né? E utiliza nem que seja um tipo de mídia social. Até as pessoas de mais idade hoje, cada um já tem o seu celular, já consegue se comunicar com a família, com os amigos, através de alguma mídia social, Facebook, WhatsApp, seja lá o que for. Une a família, né? De uma certa maneira, une a família, isso mesmo. Porque eu acredito sim, as pessoas, elas o utilizam porque acreditam do benefício, né? Acredita o benefício que dá. E o benefício é a união, é o avô vendo o netinho crescer, né? Porque está longe, os amigos de infância estarem continuando um vendo a família do outro e tal. Isso é bom. É verdade. Nós temos o nosso grupo de família, tanto do lado do meu esposo, como do lado da minha mãe, nós temos o grupo de família e estamos tendo contato com pessoas que eu não via há muito tempo. Filhos de primas que cresceram sem eu conhecer, porque eu estou morando longe. Então, realmente, tem seus benefícios. Sim. E eu posso falar até mais, tipo, antes as pessoas tinham um computador, tinham um iPad e tinham um celular. Hoje, bem dizer, já está tudo dentro de um celular, você já não precisa ter tantos eletrônicos, né? Então, vamos dizer, no computador você trabalhava, você checava banco, você fazia alguma coisa, no iPad um jogava, ou lia, né? Baixava livros e tal. E no celular era utilizado mais para a conversa, né? Hoje está tudo num só. Então, quer dizer, eles estão facilitando cada vez mais. É verdade. E estão diminuindo o tamanho, estão podendo levar no bolso, né? Sem nenhuma dificuldade. É o que eu chamo de onipresença, né? Você coloca todos os seus interesses e as suas necessidades num eletrônico só, e ele fica tão fácil de carregar, que ele se torna parte de você. É verdade. Na verdade, a gente começa a abaixar todos os nossos, nós estávamos conversando antes, né? Nossa memória e tudo no celular. A gente não precisa mais lembrar número de telefone, eu não sei nem o meu. A gente não precisa lembrar número de telefone, não precisa lembrar de uma porção de coisas, porque está tudo lá. Se tem uma dúvida, né? Faz que nem a gente faz, como é que é a tradução disso aqui? A gente vai lá, já está aqui tudo num lugar só, né? É isso mesmo. Você quer ler, você quer ver o Espírito de profecia, um verso bíblico, alguma coisa, já está tudo ali também. O acesso, você quer checar o banco, está ali. Quanto a bancária, ou um contato, você quer anotar na sua agenda alguma coisa, já está ali. Então, realmente veio para facilitar, certo? Mas, será que só tem benefícios aí? Será que não tem algo mais, assim, que talvez não seja tão bom, né? Esse eletrônico fazer parte da nossa vida, assim, será que ele não está tomando algumas outras prioridades? E é sobre isso, na verdade, que viemos falar aqui, não é mesmo? A gente já conversou alguma coisa a respeito disso no nosso primeiro programa. No nosso outro vídeo, isso. Aí a gente comentou a respeito de chamar a atenção, de realmente atrair, nos atrair, né? Tomar o nosso tempo, tomar a nossa atenção. Mas, eu acho que a gente, uma outra coisa importante da gente pensar, nós vimos a nossa parte também, tanto dos adultos, mas, como é que isso está afetando os nossos filhos? Será que a gente tem consciência de tudo o que está acontecendo? Ou será que com essas coisas eles passam a viver num mundo à parte? Numa realidade alternativa que a gente desconhece, né? Ou será que cada um está vivendo na sua realidade alternativa? Então, eu acho que é interessante você falar dos benefícios que tem. Porque tem, e tem muitos. E aquela história que a gente tinha comentado também, que não tem como a gente se desfazer dele. Porque é o nosso telefone, né? É o nosso mapa, é o nosso livro de contato, né? O holodex que a gente tinha antigamente. Mas, ele atinge a gente de uma forma diferente. E eu tinha comentado que nós tínhamos decidido na nossa casa, que a gente não teria Facebook. E o que realmente me alertou para como isso daí é tão atrativo, foi um episódio que nós tivemos na nossa casa. Um dos meus filhos tinha mais ou menos 12 anos nessa época. E a gente estava estudando matemática pelo Khan Academy, que é muito interessante também. Nós fazemos educação domiciliar. E um deles estudava, né? Estava estudando. E estudava às vezes lá fora, às vezes perto de mim. Mas o interessante foi que, assim, por Deus. Não por mim mesma, porque eu sou muito ruim dessa parte de eletrônica, né? Esses faceizinhos, assim, como celular. Mas a parte de computador, eu não sou boa. Mas, a gente, nós não tínhamos usado. A gente tinha evitado computador quando eles estavam crescendo. Mas, a partir dos 12, a gente achou que já dava para usar, fazia parte, né? E essa história educacional, para fazer pesquisa, é muito interessante. Mas, como eu estava dizendo, um dos meus filhos estava estudando a Khan Academy. Mas, durante esse tempo, não foi só a Khan Academy. Havia interesse com relação a alguns amigos, alguns interesses que queria saber mais de gente que não conhecia direito. E abriu um Facebook. E ele abriu um Facebook? Abriu um Facebook. Essa criança abriu um Facebook. E, escondido, porque nós tínhamos tomado a decisão de que não teríamos Facebook. Mas, Deus é muito bom, né? Porque eu jamais encontraria isso. Mas, não levou uma semana. Nós achamos. Por acidente. Acidente divino. Então, essa criança tinha aberto com um outro nome. E a gente viu, só que a gente não falou nada. Aí, nós resolvemos que a gente ia sentir, né? Como é que essa criança estava. E dar oportunidade dela se abrir, dela dizer. Até então, nós nunca tínhamos tido problema de mentira. A gente sempre foi muito honesto em casa, muito aberto. Mas, não importava como eu cutucasse e como eu fosse perguntando, a resposta não vinha a respeito disso. E, quando eu confrontei, houve a negação. Aí, começou a mentira aberta. Não, não tenho, não estou fazendo. Não, deve ser um engano. Isso e aquilo. Mas, nós já tínhamos trocado o código. Então, a criança não podia mais ir lá. A senha, a criança não podia mais ir lá. E, como não houve essa abertura, como não houve essa confissão, aí, eu realmente vi que o problema estava muito mais sério. E aí, eu comecei a sentir uma rebelião. Eu comecei a sentir, assim, uma confrontação. E, o que fazer nessa hora? É muito preocupante. Para mim, foi muito preocupante. Passei muito tempo em oração. E, pedindo o Senhor, o que é? Porque, a gente fica naquele negócio. Será que eu estou apertando muito e está espremendo pelos vão dos dedos? Sim. Que a gente costuma dizer. Porque muitos pais têm medo, né? De não querer oferecer, de não querer dar oportunidade. Falar assim, ah, mas daí vai fazer coisa pior. Isso, exatamente. Está fazendo isso escondido porque a gente está segurando muito. Isso. Está fazendo. Então, eu também estava com todo esse conflito, pensando o Senhor, e pedindo, e orando, e pedindo sabedoria. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não, né? As crianças são perfeitas, é o lar perfeito. Todos nós temos dificuldades. Todos nós estamos buscando. Eu não sei tudo, de jeito nenhum. Muito longe disso. O que eu consigo descobrir é estudando o que Deus fala e orando muito. E foi assim que eu comecei. E eu senti, havia realmente uma separação. Sabe? Havia aquela... Que você só sentiu nesse momento, assim. Você não tinha notado antes. Eu não tinha notado antes. Mas quando houve a confrontação, quando houve essa questão, em vez de haver um arrependimento, digamos assim, o que houve foi um início de rebeldia. Aí, eu orei muito e nós conversamos, né? Como pais. E decidimos que essa criança não podia mais mexer com o eletrônico. Ela não era confiável. Ela não podia mais mexer com o eletrônico. E nós fizemos isso. Nós dissemos, nós vamos ter uma abstinência de eletrônico. Aí, claro que não gostou. Não achou. Mas e o estudo, né? E a parte boa. Exatamente, a parte boa. Aí, não. Nós não vamos. Aí, nós colocamos senha. Porque sempre nós fomos muito abertos. Colocamos senha em todos os... Porque eu senti que, assim, se estava puxando tanto, havia uma certa... Alguma coisa muito que estava chamando demais. Então, a gente viu que não tinha controle. Nós colocamos senha em tudo. E resolvemos fazer um jejum. Um jejum prolongado. Que se prolongou porque não houve, assim, a veracidade. Resolvemos fazer um ano de jejum de eletrônico. E... Pra essa criança. Mas... Eu decidi que eu ia fazer junto. Eu não ia deixar essa criança fazer sozinha. Então, nós fizemos um jejum completo. Por um ano. No começo, assim, foi muito desagradável. A situação ficou muito difícil. E eu orando. Eu levantava de noite e orava por essa criança. Deus estava me acordando todas as noites. Num certo horário. Aí... Depois de um tempo. Deus foi orientando, né? Aí, as atividades que a gente fazia. Cada um tinha as suas atividades em casa. Aí, foi assim. Não, não vou mais fazer as atividades separadas. Nós vamos fazer juntos. Nós vamos lavar as louças juntos. Quando tiver essa atividade, nós vamos fazer juntos. Eu nem falei nada. Mas a gente começou a trabalhar mais juntos. Passaram, talvez, um mês. E essa criança veio pra mim e falou. Mamãe. Eu sei que tudo aquilo foi muito ruim. Eu sei que tudo aquilo foi muito errado. Agora eu consigo ver. Mas eu acho que foi uma bênção. Porque isso nos trouxe muito mais próximos do que nós estávamos antes. E me levou muito mais perto de Deus. É claro, não é só uma questão. Ela já não estava tão boa. Essa criança não estava tão bem na sua meditação. Estava fazendo. Mas é um ciclo. É uma coisa puxa a outra. Os eletrônicos, eles têm... A gente comentou no outro programa. Essa capacidade é um estímulo extra. É um estímulo pro nosso cérebro. Então, quando nós fazemos uma tarefa. Quando nós fazemos o bem em alguém. Deus colocou no nosso cérebro um prazer especial. Por essas coisas. Uma tarefa cumprida. Ela tem dois objetivos. Um é de você sentir o prazer. É o seu prêmio por ter feito uma coisa boa. Deus sempre nos premia. E a outra questão é que você vai querer continuar fazendo. É um incentivo pra você continuar fazendo. E é um incentivo pra aprender. Você fez, foi agradável, você faz de novo. Mas Satanás usou esse mesmo sistema pra te dar algo sem você fazer nada. Então, esse estímulo excessivo, que é o estímulo da droga. Que é o estímulo também de alguns comportamentos. Ele te dá essa sensação de prazer. Essa gotinha de dopamina. Essa gotinha. Essa porção de dopamina que te faz ficar no alto. Sem você ter feito nenhuma coisa. Mas dessa maneira, ele te leva a um certo vício, né? Exatamente. Porque é mais fácil, você não precisa fazer nada. Exatamente. E você quer mais. E você quer mais aquilo. E o que acontece é que quando passa o efeito. Porque o efeito passa logo. Você quer de novo. Você quer de novo. E você quer sem você fazer nada por aquilo. Então, não tem o esforço necessário. Então, o que que acontece? Ele tira o desejo das coisas normais. Que te dão o prazer normalmente. A gente tinha comentado até que ele tira tanto o seu desejo, como a sua capacidade de entender a palavra de Deus. Ele tira o desejo, a capacidade de estar na natureza. Então, por isso que as crianças não querem sair. Elas querem ficar dentro fazendo. Elas estão constantemente sendo estimuladas. E essa estimulação para o cérebro, ela vai afastando. A gente estava falando, né? Ela une socialmente. Mas ela une socialmente ou ela separa? Exatamente. Esse é um equilíbrio difícil, né? Sim. Porque sim, ele une. Você fica sabendo a respeito das outras pessoas. Mas, além da informação, você tem uma conexão real com essa pessoa? Quando essa criança parou de mexer com isso e nós estávamos nesse jejum, a relação dela comigo melhorou. A relação dessa criança com os pais, com as outras pessoas da casa e com Deus. Mudou muito. Então, houve, depois disso, houve um arrependimento e até hoje, olhando para trás, assim, é aquela hora desagradável. Mas que para nós, eu entendo que foi, assim, uma grande bênção na nossa vida e na nossa família. Porque nos alertou ainda mais dos perigos dessa questão. E perigos que a gente viu acontecendo com outras crianças, com outros adolescentes. E que a gente, muitas vezes, não tem ideia. Os pais não têm ideia de onde está indo. E esse problema, apesar que o Facebook, isso daí já é coisa do passado, né? Os jovens já estão... Pois sim. Já estão em outros, dizendo agora, se não os mais velhos estão entrando no Facebook, já não é pra mim. Eles estão falando que tem muito velho já no Facebook. Isso. Eles não estão se sentindo à vontade, eles já estão partindo para uma outra. Estão partindo para outras. E outra coisa que está acontecendo muito agora, é eles fazerem dois Facebooks. É o Facebook que ele pode... que ele é amigo com os pais, né? Com os adultos. Os pais podem ver o que está compartilhando, quais são os amigos. Então, esse, na verdade, é um Facebook falso para muitos deles. Porque eles têm um segundo Facebook, que é o Facebook real. Com o nome irreal. É onde ali ele quer fazer o que ele quer, independente do pudor. Exatamente. É onde ali acontece todas as coisas sem o monitoramento dos pais, né? Mas é interessante. Então, você vê, já está indo para a mentira para fazer isso. Mas você mesmo tinha comentado que a mentira começa muito antes disso para o Facebook. Como é que era aquela história? Sim. A gente conversando um pouquinho antes aqui, até eu fui verificando que até eu entrei nesse... Sem perceber, a gente acaba entrando nesse rolo todo aí. Nem sei explicar o porquê, mas pensei, tive a ideia de abrir um Facebook para o meu filho, porque os amiguinhos deles tinham, ele queria se comunicar e tal. E quando eu fui abrir ali, eu descobri que menor de 18 não podia. Então, eu fui forçada, né? Tipo, não forçada, mas a colocar uma outra data de nascimento para que meu filho pudesse ter acesso. Então, ali já começa. E eu vi pais falando que, na verdade, quem começou a mentir foi quem? Os próprios pais. Verdade. Então, eles estão sendo o nosso reflexo. Mas pode mentir para abrir meu Facebook aqui, porque eu não posso enganar de uma outra maneira. Pois é. Aí é uma questão... Então, se nós pensarmos bem, se os nossos filhos tiverem Facebook, é porque eles mentiram. Como cristãos, nenhum de nós poderíamos ter. Nenhum de nossos filhos, né? Menores de 18 anos poderiam ter. Então, o negócio está começando errado. Está começando sem a benção de Deus. Eu vi até um advogado falando que, na verdade, está quebrando uma regra, uma lei. Porque o Facebook, ele pôs uma lei ali. E o próprio pai está quebrando uma regra, a lei, entendeu? E aí quer que tudo aconteça muito bem, que tudo seja as claras, que tudo seja a verdade, né? Mas a gente já começa errado ali. Graças a Deus, queridos, eu percebi logo que não foi muito bom e... Nós todos estamos aprendendo, né? Todos nós temos histórias para contar. Eu acredito que todos os pais têm histórias para contar das dificuldades que a gente está aprendendo. E essa é uma questão que me preocupa muito, porque nós não crescemos com isso, né? Nenhuma geração anterior cresceu com isso. E esse poder que a mídia tem, esse poder que os eletrônicos têm, é um poder físico, neurológico, né? Que a gente tinha comentado antes. Que realmente, e além disso, essa quantidade de informações que a gente tem o tempo todo, ele faz assim uma... É tanto que para o lóbulo frontal, ele dificulta a tomar boas decisões. É muito interessante isso. A gente tinha até comentado alguma coisa antes, mas eles fizeram um teste, um teste muito interessante, com comida até. Eles ofereceram para os estudantes bolo de chocolate, cheio de calorias, que eles não queriam, e salada de frutas, que a gente sabe que é muito mais saudável, né? Mas antes disso, para um grupo, eles deram muito mais informação que eles tinham que reter na mente. E para outros, menos. O grupo que tinha muito mais informação, escolheu quase 100% o bolo de chocolate. O grupo que não estava tendo tanta informação, escolheu salada de fruta. Por quê? Por que que acontece isso? Porque esse sobrecarregar com informações acaba dificultando de se fazer decisões boas, ainda que sejam decisões claras. Agora pensa, com esses eletrônicos, com essas mídias sociais, a gente está tendo muita informação. O que que esse está fazendo? É um bombardeio, né? E certamente está dificultando a tomada de decisão deles. E duas coisas, ele dificulta a questão de foco e de você, você faz um alvo, aquilo que você quer fazer. Não, eu quero estudar três horas por dia hoje. Eu quero fazer exercício, eu quero ir lá fora, eu quero... Então esse é o meu alvo. Mas ele dificulta tanto para você manter o seu alvo, como para você tomar decisões boas. Então você já não faz boas decisões e as decisões boas que você faz, você vai ter dificuldade de continuar com elas. Você falando isso, eu falo assim, acho que todo mundo está se colocando nessa, se enquadrando aí, né? Porque, querendo ou não, eu acho que já passou por essa situação de ter planejado algum dia mais, como é que fala? Construtivo, mais coisas boas para fazer. Mas quando você olha para trás no final do dia... O que que você fez, né? Sim, o que que você fez, o tempo que você ficou, parece que assim, você vai cozinhar, você fica ali. Mas daí, vibrou, tocou, você já quer ir lá ver. Aí você não lembra, ai, o que que eu ia fazer mesmo? É uma coisa assim, né? E a gente não tem ideia, porque são os retalhos de tempo. A gente usa um pouco aqui, um pouco ali, muito lá. Retalhos, isso mesmo. Retalhos de tempo. E tem um app, que eles medem quanto tempo que você ficou. Todo o tempo que você ficou, a menos que você esteja trabalhando, ou que você esteja lendo um livro no seu eletrônico, ele marca quanto tempo que você ficou. Mas você pega um pouquinho aqui, responde um e-mail ali, faz uma coisa aqui, e ele vai marcando para você. E o interessante, que é que normalmente as pessoas que colocam esse, já estão preocupadas com o tempo que elas estão gastando. E as pessoas quando avaliam com antecedência, elas falam, olha, tudo que eu estou fazendo deve dar mais ou menos uma hora, no máximo uma hora e meia. E quando eles vão, a média é de três horas por dia. Isso daquelas pessoas que estão preocupadas, estão tentando não fazer. A média é de três horas por dia, desse grupo. Imagina quanto mais nós estamos gastando. Esse é o grupo que está preocupado. Quem não está preocupado, deve estar gastando o quê? Quatro, cinco horas por dia. Eu não gasto tudo isso. A gente pensa que não, né? Mas de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Os retalhos de tempo acabam somando. A gente tem falado bastante aí sobre o que tem causado em nosso cérebro e tal, mas a gente não pode esquecer que a parte física também é afetada. Principalmente para os mais jovens, para as crianças que ficam aí metidas dentro do quarto, não querem brincar do lado de fora. A parte do desenvolvimento motor vai ficando atrasado. Exatamente. As crianças vão se tornando obesas. Com exceção do dedão, né? E com o olho, às vezes. E assim, os próprios jovens, ou até todos que ficam muito tempo, né? Quem é da área de saúde, eu como fisioterapeuta, eu fico imaginando. Porque muitas vezes, quando eu passo muito tempo lá no celular, a contratura muscular, às vezes dor no punho, não sabe porquê. As tendinites começam a aparecer aí, né? Toda aquela tensão, todo aquele estresse, o corpo sente. Porque as repetições, ou mesmo muito tempo na mesma postura, computador, laptop, que é tão... O teclado não bate com a altura da tela para ser a posição certa e tal. O corpo vai sentindo, vai ficando aí bem... Sem fazer exercício mesmo, circulação. Quer dizer, o corpo todo sente. E pessoas tão jovens, principalmente crianças que deveriam estar aí brincando, desenvolvendo pulmão, musculatura e tal. A gente não nota. A gente fala, já está duas horas aí e tal. Mas aí, o que a gente tem que fazer, nós como pais? Porque, tipo, nós, maduros, a gente já tem... A gente percebe e já luta conosco mesmo para mudar isso. Mas nós, como educadores e responsáveis por crianças pequenas, nós temos a responsabilidade de quebrar esse ciclo. Certo? Exatamente. De perceber o que está acontecendo aí e fazer alguma coisa para estimular essas crianças. Porque, é o que a gente estava vendo, se você, mesmo depois de fazer, de ter um objetivo, de ter um alvo, você fica difícil de você alcançar esse alvo, quando você está com isso. E que, ao mesmo tempo, você perde, em grande parte, a capacidade de fazer decisão. Imagina as crianças cujo lóbulo frontal ainda não está desenvolvido completamente. É muito mais difícil para eles fazerem. Então, na verdade, nós temos que fazer decisão por eles. Por mais que a gente queira que eles vão aprendendo, mas a gente precisa dar a capacidade para eles terem um corpo sadio, uma mente sadia, bem desenvolvida, para eles poderem tomar decisão. E uma outra questão muito importante com relação a isso, é que eles, aliás, eles acham que essa é uma das implicações mais sérias, é a mudança do seu paradigma de realidade. porque, conforme aquilo que você vê, é interessante que os próprios pesquisadores falam disso, eles determinaram que a sua realidade depende daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você experiencia, das experiências que você tem. Então, aquilo que você está vendo, você começa a acreditar como realidade. Essa questão me preocupa muito, porque essa é uma das outras coisas que a gente tem, né? Num mundo que está sendo transformado, que os valores estão sendo invertidos, até com relação à sexualidade, você pode rejeitar completamente. Mas se você está vendo isso todos os dias, se você está ouvindo falar disso, se você está experienciando isso na escola, o que acontece é que daqui a pouco você acha que está tudo certo. Que isso que eles estão falando é o que está certo. E com relação à mídia, isso acontece muito, né? É o que você, essa realidade que está sendo formada, não é necessariamente a realidade que existe, a realidade espiritual que nós conhecemos. E ela, a gente está falando desse vício, né? O que é o vício? Ele te dá alguma coisa, é para o seu bem-estar, é para o seu prazer, né? Então, a gente começa a buscar os prazeres, em vez de buscar alguma coisa melhor. E isso daí é exatamente o oposto do amor. A gente pensa que o oposto do amor é o ódio. Mas o desejado das nações fala que na cruz, fala que na cruz o amor e o egoísmo se encontraram. Então, Deus é o protótipo do amor. O amor é dar, é se sacrificar pelo outro. O egoísmo é buscar, é tirar do outro. E o que a gente tem, o que os eletrônicos nos dão, é esse prazer, é eu buscar para mim mesmo. A gente até fala, não, eu tenho muitos amigos. Mas é os amigos. Ou é realmente só pessoas que você está... Aquela janela na vida da outra pessoa, né? Muito mais parecido com o mexerico do que... Sim. E ao mesmo tempo é... Quantos amigos eu tenho? Uhum. Ou então, quantas pessoas que eu estou seguindo? E mesmo seguir acaba sendo uma questão de fazer ficar viciante, né? Eu não sei como é que a gente fala em português, mas em inglês eles têm o streak. O Snapchat tem isso. Então, você vai fazendo uma corrente, digamos assim. Você não pode quebrar a corrente. Se você já tem dois, três dias que você está se comunicando com uma pessoa, e eles vão mostrando lá quantos dias que você está. Então, você tem... Ah, eu tenho cinco pessoas, eu tenho esse aqui, eu tenho dez dias, aquele eu tenho quinze. Eu não posso parar de comunicar. Olha isso. É uma forma de manter você no site. Cada um tem a sua forma de manter no site. E é o que a gente estava conversando, né? Que eles vão chamando a gente. Vai dizendo, ah, fulano postou, fulano fez isso, fulano fez isso. É aquela questão, né? De, ah, você escolhe seguir certa pessoa, né? No Instagram, acho que tem isso. Aí a pessoa posta uma foto, você já recebe o aviso de que a pessoa postou. Então, você vai virando o rabinho daquela pessoa. Tipo, cada passo que a pessoa dá, você está ali verificando, né? Uma coisa incrível. Eu acredito, assim, que a maioria das pessoas entraram no Facebook, no antigo Orkut, alguma coisa assim. É para se comunicar com os amigos, com os familiares. As nossas intenções são boas. Postar fotos, né? E tal. Só que acaba que se a gente for verificar o nosso grupo de amigos, né? Uns lá tem mil, mil e trezentos. Será que realmente você tem mil e trezentos? Se fosse convidar para uma festa de aniversário... Você convidaria todos eles? Você convidaria todo mundo? Ou quem ali realmente seria os seus amigos, a ponto de você chamar, né? Para vir para a sua casa, alguma coisa assim. Então, a gente vai vendo, assim, que dá quase para contar nos dedos. Mas a sua vida está exposta para todos, né? E algumas pessoas perdem até um pouquinho a noção do que postar, postura, roupa, né? Então, acaba postando, assim, principalmente os mais jovens, acabam postando algumas fotos muito sensuais. Isso é um outro perigo. Mas você veja, existe uma razão para isso. Porque é muito difícil, ainda que você saiba que é público, você está fazendo essas coisas na privacidade da sua casa, na privacidade do seu quarto. Você está falando e você está sentindo que você está falando com amigos. Então, embora você saiba num nível que isso acontece, por outro lado, o que a gente sente é que são amigos. Então, tem muitos, isso daí é uma questão muito comum que acontece. Que os jovens começam a postar, como você estava falando, fotos mais sensuais, fotos mais, revelando mais do seu próprio corpo. E quando você posta e tem mais gente vendo e mais gente que dá o seu positivo e mais gente que gostou, é um incentivo para você fazer aquilo. E isso daí também é uma seleção. Uma seleção que, se o pessoal gostou, eu faço mais. Então, eu ponho mais disso. Se o pessoal não gostou, então você começa a ser dirigido pelo grupo, pelos interesses do grupo. E indo para a parte espiritual, você veja, nos é dito que nós somos transformados pela contemplação. A imagem, nós queremos ser transformados à imagem de Deus, mas nós acabamos sendo transformados à imagem das pessoas. É o grupo social que a gente está indo. É onde gasta muito mais tempo ali, em vez com a palavra de Deus, ou em contato com Ele, em comunhão com Ele. E aí é o que fica na mente. Pois é. E essa é uma outra questão. A gente acaba gastando tanto tempo porque realmente é compulsório, digamos assim, o prazer que a gente sente. E isso vai diminuindo o interesse e o prazer na companhia de Deus. Então, nós como pais estamos querendo preparar filhos que sejam formados à imagem de Deus para fazer uma obra muito especial. Nós somos para trazer glória a Ele. Nós precisamos conhecer. A gente sabe que nós estamos preparando 144 mil para estarem de pé na pior fase desse mundo. Mas como é que nós vamos preparar um povo peculiar se eles estão sendo educados nas redes sociais? Sim. Então, ainda que a gente tente controlar aqueles com quem nós estamos indo, o espírito de grupo, de multidão, é muito diferente do espírito individual. Como grupo, nós fazemos coisas que a gente jamais faria com pessoas. Verdade. Com indivíduos. E mesmo os nossos filhos e nós mesmos podemos estar em grupo dentro do nosso quarto. Tem um livro muito interessante que diz assim, Solitários Juntos. E se você vai nas universidades, se você vai nas escolas, a gente vê isso. As crianças estão... As crianças e adolescentes, eles estão parecendo as crianças pequenas. Já ouviram falar de brinquedo paralelo? As crianças, quando são muito pequenininhas, elas não brincam juntas. Elas brincam sozinhas com o amiguinho do lado. Nós estamos voltando. Nós estamos ficando a mesma coisa. Nós vamos para um restaurante, né? E a gente está lá todo mundo com o seu... Ou sentado no sofá, está todo mundo lá com a sua rede social. Nós estamos falando com os amigos que não estão lá. Que, na verdade, não é uma conversa como a nossa que nós podemos levar. É uma conversa que ela é premeditada, que você controla o que você está falando. E ela tem um outro nível. Mas para você ver que ponto as pessoas chegaram, né? Tem um grupo de amigos aí que marcaram de sair para comer junto e tal. E a tentação de ficar no celular é tão grande, mesmo nesse momento onde estão todos comendo a mesa e tal. Que todos fizeram uma brincadeira, né? Assim, brincadeira séria. Todos tinham que deixar o celular em cima da mesa. E o primeiro que pegasse o celular para checar a mensagem ou para mexer no celular, e apagar a conta. Oh! Foi uma maneira... O incentivo, né? O incentivo para pegar é tão grande. Justamente. Foi uma maneira deles se controlarem e conseguir conversar. Olha que ponto a gente chegou. Parece que tem que usar, tipo, ideias assim. É verdade. Mas são coisas sérias. E realmente eles levaram a sério. E ainda bem, né? E ainda bem, porque todos perceberam. Porque querendo ou não, a gente se incomoda de estar do lado de uma pessoa que está lá. E você está ali esperando para conversar. Quem não se incomoda com isso? Porque você é realmente excluído daquele momento da vida da pessoa. É o individualismo ali, né? A pessoa é... A pessoa desaparece. O aparelho pequenininho. Isso. O que acontece em volta. Aí, às vezes, a pessoa não há desculpa. Não tem noção de quanto tempo passou ali. É. É verdade. E isso faz com que esfrie o relacionamento. Porque realmente, se você passou isso, foi um momento desagradável, você já não tem tanta vontade de estar com aquela pessoa. Pois é. E aí os encontros pessoais começam a ficar menos. E mesmo durante esses encontros, eles estão lá. Às vezes, é muito interessante. Mesmo a facilidade com tantas fotos, com tanta coisa, né? A gente vai fazer uma saída. Nós fizemos uma saída no sábado. E eu que estava tirando as fotos. Ah, aqui está. Então, eu começo a ver as coisas tudo como se fosse uma moldura para uma foto. Aham. Né? E a gente acaba não vivendo tanto momento. É verdade. Porque a gente está tirando foto. Eu não mando para ninguém. Na verdade, eu só distribuo para as pessoas de quem eu tirei. Não. Então, algumas, tudo bem. Mas essa facilidade que a gente tem, né? De tirar fotos. E é o que a gente estava comentando. É o selfie, né? É o selfie para si mesmo. Então, a gente começa cada vez mais a ficar nesse mundo de observar a mim mesmo. E aí, como é que é a minha aparência. Como é que os nossos valores vão mudando. E Silvia, eu tenho até mais. Porque existem pessoas que gostam tanto de tirar foto. E quer postar tudo. E quer que os outros saibam o que está acontecendo. Isso. Que quando não tira foto, fica como se aquele momento tivesse que voltar. Porque não foi completo. Não existiu, né? Não existiu. Tipo, nossa, mas eu não tirei foto. As pessoas não vão saber que eu passei por isso. Então, assim, o interesse, às vezes, está mais em as pessoas saberem o que eu estou vivendo, do que eu mesmo, em joia, aproveitando aquele momento. Do que viver aquilo. As pessoas com quem você está convivendo. Para ver como a gente está indo longe, né? Assim, a gente está falando isso, eu tenho certeza que os queridos aí que estão assistindo, eles estão se identificando também. Porque isso tem acontecido com todos, tanto jovens quanto adultos, né? Mas é algo que a gente realmente tem que cuidar. E esse problema, ele pode ficar mais sério porque a gente começa a desconhecer também o grupo com que os nossos filhos estão ficando. E as coisas que eles estão fazendo, os interesses que eles estão desenvolvendo. Então, ele está afetando, ele afeta os estudos. Ele afeta o físico, como você falou. Ele afeta o mental. Porque a gente tinha até visto que o uso do tempo determina o uso do intelecto também, né? Ele está mudando a nossa realidade. Ele está nos transformando em pessoas egoístas, em vez de sermos pessoas altruístas, que amam o próximo. E a gente fica tão concentrado naquilo que eu estou fazendo, que a gente não tem tempo para servir. Tenta chamar um filho que está lá conversando com alguém, eu preciso terminar. Eu estou vendo isso aqui. Tenta sair disso para fazer alguma coisa útil. Então, é uma coisa muito séria. E eu estou trabalhando com alguns pais que me contactam. E a questão é muito séria. Tenho uma mãe com um filho. E essa fase de 12, 13 anos, né? Porque até aí é mais fácil a gente controlar. Eles, às vezes, nem têm o telefone deles mesmos. Quer dizer, hoje em dia já pega muito mais cedo, né? Mas, essa criança estava... Aliás, eu trabalhei com duas. Já trabalhei com uma outra mãe. E o menino estava muito, assim, com joguinhos e com essas questões de internet. E foi o meu filho que comentou com ela. Falou, olha, essa questão é meio... pode ser meio problemática. Ela falou, ah, não, eu estou querendo. Eu vou começar a diminuir. Aí ele falou, ainda falou comigo, falou com ela. Falou, olha, diminuir é mais ou menos como você diminuir cigarro. Você vai diminuir aos pouquinhos, assim. Na verdade, você ainda está alimentando o gosto. Você vai diminuindo as drogas, você vai usar só um pouquinho de droga todo dia. Aí ele sugeriu que ela cortasse os jogos. Mas é interessante. Quando você corta os jogos, vem a rebelião. Aí você sabe que a questão já estava séria. Porque se você tirou aquilo e a pessoa ficou muito... Fica com abstinência já. É a crise de abstinência. Exatamente o que tem. É a crise de abstinência. E foi uma luta muito grande. E aí você vê realmente quão poderoso que é. Nós estamos falando de pessoas cristãs, de dentistas. Porque aí os filhos começam a pegar escondido. Eles começam a mentir. Eles começam a esconder. Eles começam a... É como o drogado mesmo. Ele rouba o dinheiro. Ele rouba as coisas para poder ter aquilo que ele está querendo. E essa criança, assim, tinha um relacionamento difícil. Estava tendo um relacionamento... Depois ficou muito mais difícil quando tirou. Depois que conseguiu passar ela conversando. Quer dizer, é um trabalho que a gente faz. Não é que você diz, eu não vou fazer mais. Você não vai fazer mais isso e acabou. É o ganhar o coração. É aquilo que eu estava falando, né? De trabalhar com as crianças. De trabalhar com... Ficar com eles. Fazer as coisas juntos. Dar outras opções para o que você fazer. E falar de coração a coração. Vamos sentar aqui. Vamos ver o que realmente está acontecendo. Olha só o que está fazendo com você. E essa criança, esse menino, depois foi fazer uma viagem na casa de uns amigos. E lá ele começou a trabalhar. Trabalhar no pesado. Era uma fazenda. Ele começou a trabalhar. Ele começou a amar o trabalho. Aí você vê. É uma coisa tão sedentária. O trabalho físico. Assim, de ele passar o dia inteiro. Voltar sujo, suado, cansado. Com bolha na mão. Mas ele gostou tanto. Ele gostou tanto. Sentiu o tio. Exatamente. Ele voltou para casa e falou assim, é isso que eu quero fazer em casa. Agora ele está fazendo cerca. Ele está arrumando as coisas em casa. E às vezes a mãe fala, né? Ele que não queria fazer as coisas, não queria fazer nada. Agora quando a mãe fala assim, escuta, mas você não está com preguiça de fazer isso? Ele fala assim, mamãe, eu sou um homem. Homem não tem preguiça. E ele vai em frente e ele trabalha. Por outro lado, eu estou trabalhando com uma outra família. Que eles chegaram à conclusão também de que não estava fazendo bem para os filhos dele. E tiraram. Falaram, não, não vai mais ter os jogos. Não vai mais ter esse tipo de coisa. Porque os jogos, de uma forma especial, eles não têm nada para te dar de bom. Eles têm... É só a gente pensar. Você consegue imaginar Jesus jogando esses jogos? Você acha que Jesus na infância dele era isso que ele faria? Se ele vivesse hoje? Eu acho também difícil a gente perguntar, né? Porque tem gente assim que tem tão pouca noção de realmente quem é Jesus. Que eu conheço alguém que falou assim, ah não, Jesus, ainda chamava Jesus de JC. Não, JC, se estivesse aqui, ele vinha tomar uma cervejinha com a gente, ele vinha participar. Então a gente fica até preocupado de falar, mas você não consegue imaginar Jesus quando você realmente... Leia o desejado de todas as nações, quando fala da infância de Jesus, depois da viagem de Jesus para Jerusalém, para o sacrifício. Esses três capítulos da infância e os outros dois, fazem com que a gente realmente veja que ele contava a cada momento. Ele, cada oportunidade, era uma oportunidade para fazer o bem, era uma oportunidade para crescer, uma oportunidade para conhecer a Deus, para comungar com a natureza. E isso é o contrário de tudo. Especialmente os jogos, né? Os jogos para os meninos, as redes sociais para os meninos e para as meninas. Mas essa criança está em rebeldia completa. Essa criança não quer ir para a igreja mais. Ele diz, eu não vou. Então ele está atacando os pais, os valores que são os mais importantes para os pais. Isso que eu ia comentar, assim, nós temos uns amigos que com todo esforço, com suor, trabalho suado, conseguiram trazer a família, que são os filhos já adolescentes, seus 15, 17 anos, para trazer aqui nos Estados Unidos para conhecerem os Estados Unidos e foram para Nova York, para conhecer o Central Park, Manhattan e tal. E esses filhos não quiseram sair de dentro do hotel, de dentro do quarto. Não quiseram sair para passear. Os pais saíram sozinhos, porque para eles era mais interessante ficar nos joguinhos. Então você imagina, quando uma família chega a esse ponto, Silvia, quando os pais percebem a seriedade que está. O que eles devem fazer? Além assim, você falou de passar mais tempo com eles, mas é retirar totalmente. cada criança se trabalha diferente, muita oração, jejum, colocar para trabalhar. Tipo, se você tirar e colocar para trabalhar, eles vão querer morrer, né? Você vai ser a pior pessoa do mundo. Então, como que é esse processo? Como fazer isso tudo? Olha, é um processo penoso. Se você pensar nas similaridades e que realmente o efeito no cérebro é muito semelhante ao efeito de drogas, o que acontece quando você fala para um drogado? Acabou. Não vai mais ter a droga. Como é que vai ser a reação desse drogado? Ele vai falar assim, Ai, muito obrigada mamãe, muito obrigada papai, eu estou realmente vendo que essa questão faz mal para mim, que não está sendo boa para mim. Não. Ele vai, até no primeiro momento ele pode concordar. Quando bater aquela necessidade, né? Aquela necessidade física que você está querendo, Ai, você quer. E é isso exatamente o que acontece. Porque cada vez que você tem aquela dose de dopamina, você tem uma alta. Mas para cada alta você tem correspondente, uma baixada, né? E quanto mais tempo fica, mais ele vai sentindo. Então, com relação aos jogos, eu realmente acredito que você não tem o que fazer. O que, enquanto a criança estiver ali, você está alimentando. Qualquer tipo desses joguinhos. Porque o sistema é o mesmo. O que muda o joguinho. Mas o sistema, a educação do cérebro, a educação do comportamento, o que ele está te dando é o mesmo. Ele só vai ficando pior. Conforme a criança vai querendo mais. O conteúdo que tem ali. Ele vai ficando em termos de conteúdo e em termos de... De tempo. De dependência. De tempo e de dependência. A gente sabe que é interessante entre os 18... E esse é o maior problema. A gente vai voltar ainda para aquela questão. Mas entre os 18 e os 30, acho que 38 anos, é quando o pessoal gasta mais tempo nos jogos eletrônicos. Especialmente homens. E aí você tem um problema. Essa faixa é a faixa que está criando os filhos. O tempo que esse pai está passando nos jogos, é o tempo que ele não está com os filhos. Aí você pode falar assim, ah não, mas ele está relaxando, porque ele veio do trabalho, estava cansado, né? Essas coisas não relaxam. Elas te tensionam. Elas te distraem daquela outra questão. Mas elas não trazem nada, nem não trazem uma relaxação. O que ela faz é o contrário. E você tem menos interesse nos filhos, menos interesse na família. Agora, como é que esses pais vão tirar os jogos dos filhos? Na verdade, o que eu tenho visto é o contrário. Porque esses pais são os pais que introduzem os filhos aos jogos. Não só pelo exemplo deles, mas porque eles gostam e eles querem dar para os filhos aquilo que eles mais gostam. Então não é com má intenção. É com boa intenção. Não só isso, mas é também achando, não, as crianças precisam ter essa relação com o computador. Eles vão aprendendo, vão aprendendo a mexer e eles vão crescendo, porque nós estamos em uma sociedade tecnológica. E é esse o grande problema. Nós estamos, nós vamos usar? Vamos. Meu filho usa, minha filha usa isso para os estudos deles. Isso só tende a crescer, né? Cada vez mais. Exatamente, tende a crescer. A tecnologia só vai, só vai crescer. Mas, não se engane, né? Que essas crianças, elas não precisam começar aos 3, 4 anos para elas aprenderem. Elas não precisam fazer aos 7, 8 anos para elas aprenderem. Quando elas pegarem o primeiro computador, aos 12, 13, 14, 15 anos, eles vão pegar, sim. Os meus filhos não pegaram, não faziam antes. Depois, quando eles pegaram, você fala, nossa, como é que você sabe tudo isso? Parece que eles não têm medo de errar. Foi feito para eles, né? Exatamente. Eles não têm medo de errar, não. Eles vão aprendendo, vão mexendo. Sabem melhor das coisas dos meus eletrônicos do que eu sei dos eletrônicos. Mas, então, nós temos um problema aí. Porque você tem esse pai, que já está numa fase que já foram pegos pelos jogos. E outra coisa é, mas eles estão desenvolvendo. Eles têm que aprender, desenvolvem pensamento crítico. Eu tenho uma mãe que está exatamente com esse problema. A criança é pequenininha, o menino é pequenininho. Ela entendeu que não é o melhor para ele, tem 4 anos. E o pai não quer tirar, porque ele fala, não, mas desenvolve pensamento crítico. Pensamento crítico, você pode desenvolver de muitas outras maneiras. Pensar de causa para efeito é uma das coisas essenciais que nós precisamos. O Orientação das Crianças nos fala disso. O livro Educação fala disso. É essencial, essencial para a ciência, para tudo que você for fazer na vida. Mas o causa para efeito aqui não é uma verdadeira causa para efeito. É na realidade, é no dia a dia. Você fez o trabalho mal feito, você lavou a louça mal lavada, quando você for comer, ela vai estar suja. Você vai olhar lá o restinho de comida, não vai ser legal. Você não tomou banho direito, vai estar sujo. Então, essa lei, nós temos o tempo todo. E o pensamento crítico, pergunte para eles, leia com eles, vamos lá fora, vamos passar lá, vamos pensar, escuta, mas de onde que apareceu isso aqui? E mesmo nas discussões, você pode desenvolver tudo isso. Tem muitas outras formas de você desenvolver. Você não precisa dizer, o pessoal diz que vinho é bom para o coração, né? Na verdade, a parte do vinho, que é bom para o coração, tem no suco de uva. E você não precisa do álcool. O álcool vai fazer o mal. Então, é a mesma coisa. Pode ter alguma coisa boa? Pode. Pode desenvolver coordenação visomotora? Pode. Mas o dia a dia, as atividades do dia a dia, vão desenvolver tão bem, sem trazer a parte negativa. Então, voltando agora. Primeira coisa, é muito importante que os pais e as mães, o pai e a mãe, estejam no mesmo plano. De acordo, né? Estejam de acordo para tomar essa decisão. E aí, orem. Orem e peçam a Deus. Senhor, todos os exemplos que eu tenho visto dos pais que tomaram essa decisão e tiraram. Tiraram os jogos. Eu não estou falando tire tudo, que é criança. Mas que tiraram os jogos. Principalmente, acredito, os jogos, né? Sim, principalmente os jogos. Que eles tiraram depois que você passa pelo trauma, depois que você passa pela tempestade. Se você ficar firme, as coisas mudam. As coisas melhoram. Mas a gente, essa família que, cuja criança está ameaçando, não quer mais saber de ler a Bíblia, já não está valendo, né? Mas não quer mais participar dos cursos familiares, não quer mais ir para a igreja. É uma forma de pressionar os pais, para que os pais deem de volta para ele. E o que está acontecendo com esses pais? Eles estão se sentindo pressionados. Eles estão falando, não, mas espera aí. O problema não era tão grande. O problema ficou grande agora. Se eu der para ele voltar, ele começar a voltar para ir para a igreja. Ele voltar a fazer o curso. Volta a paz. Não é só isso. Nós estamos perdendo. A sensação que você tem é de que você está perdendo o filho. E é uma sensação real. Porque, na verdade, esse filho estava sendo perdido. É que você só descobriu isso agora. Se você deixá-lo voltar para o que ele estava fazendo antes, aí você vai perder de luz. É. E tem um texto muito interessante, em Orientação da Criança, na página 181, que fala o seguinte. Grande mal é ocasionado pela falta de firmeza e decisão. Essa é quando a gente vai assim, não, tira, não, mas vamos dar um pouquinho, vamos deixar um pouquinho. Essa falta... Grande mal é ocasionado por isso. Sei de pais que dizem, você não pode ter isto ou aquilo. E então, cedem. Julgando que tenham sido estritos demais. E dão à criança justamente a mesma coisa que a princípio haviam recusado. O que vai acontecer? Assim é infligido um prejuízo que perdura por toda a vida. Sim, porque o que que põe na mente da criança? Se meu pai falou isso e não fez, a próxima também, a próxima também, e não vê até onde ele vai, né? Exatamente. Nenhum não é não mais. E aqui continua. É importante lei da mente. Agora, vamos falar da mente, né? O que que Deus fala? É importante lei da mente. Lei que não deve ser passada por alto. Que quando um objeto é negado com tanta firmeza, que remova toda a esperança, o espírito logo deixará de almejá-lo e se ocupará em outros interesses. Mas enquanto houver qualquer esperança de obter o objeto desejado, far-se-á um esforço para alcançá-lo. Então, o que acontece? A gente fala, não, não pode. Aí, não, meu filho, mas você sabe que não é bom. Aí, quando ele vem de novo, fala, Eu vou pensar. Eu vou pensar. Ou então, olha, se você prometer que, quem sabe no final de semana, todas essas coisas são sinais que a gente está dando, dizendo, eu não estou firme no meu objetivo. Que faz com que ele fique mais firme no seu. E veja que o resultado vai ser prolongar o período dessa criança. Mesmo que você não venha dar a sua incerteza, vai fazer com que se prolongue o sofrimento da criança. É uma lei da mente que quando o objeto é negado com tanta firmeza que remova toda a esperança. Acabou. Quando eu falei para a minha criança, eu falei, olha, é um jejum. Eu vou fazer um jejum de um ano. Um ano, isso, mas isso e aquilo. Não tem conversa. Vai ser isso. O importante em cima disso que você está falando, né, Silvia, é a gente ter bastante sabedoria naquilo que vai falar também. Porque muitos pais falam por impulso, depois falam, nossa, olha o que eu falei, mas que absurdo, né, eu vou conseguir seguir isso aí e tal. Então, a importância da oração, de pedir orientação de Deus, e ser firme, sim, sim, não, não. Porque, assim, a gente está formando o caráter de uma criança. A gente tem os nossos filhos aqui, não passa pela cabeça do pai, nossa, eu vou perder o meu filho para o céu, tipo, não vou vê-lo lá. Eu estou dando prazer para ele aqui, dando o que ele gosta, correndo o risco de meu filho não estar no céu. A gente não para para pensar nisso, porque eu acho que se a gente levasse isso a sério, nós seríamos mais firmes. É verdade. E a gente tem que pensar, a nossa vida aqui é passageira, mas nossa casa é outra. Então, a gente tem que estar caminhando aqui de maneira rumo ao céu mesmo, e não desviando para cá, desviando para lá. Pode ser que nosso filho não queira ir. Na verdade, o que nós recebemos, foi um outro ser humano, foi um filho de Deus que nos foi dado para criar. Eu acredito, assim, que a gente, nós somos, de uma certa forma, como Maria, porque Maria estava criando o filho de Deus, e cada filho nosso é para ser filho de Deus. Não a minha imagem, mas feita a imagem de Deus. Então, eu não sou para estar aqui preocupada com, será que eu vou agradar meu filho? Não, eu tenho que agradar a Deus, porque quando eu agrado a Deus, eu estou agradando o meu filho. E meu filho não vai gostar de mim. A gente tem muito esse senso, né? Ele não vai gostar de mim. É o contrário. O filho que cresce, pensa numa criança drogada. Eu estava dando aula numa escola, e os, assim, escola agora para jovens, uma escola missionária. E um dos moços que foi lá, um moço muito querido, uma personalidade linda, uma pessoa muito querida, mas envolvido em drogas, ele tinha acabado de tentar de se matar. E ele sentia, ele percebia a presença dos demônios nessas reuniões onde eles iam e tudo mais. E ele me contou desse demônio dele. Gosta muito da mãe e tudo mais. Mas ele diz, a minha mãe, eu falei, mas como é que você entrou nisso? Como é que? E conversando com ele, ele falou assim, a minha mãe me habilitou. De uma certa forma, a minha mãe sempre, e a mãe ama, eu conheço essa mãe. essa mãe ama, essa mãe fica acordada esperando esse moço chegar em casa todos os dias. Ela não vai dormir enquanto isso, mas ele fala, ela me proporcionou, ela nunca cortou, ela praticamente me financiou para eu poder fazer isso. Então, na verdade... olha para um filho e fala isso. É. E quando ele foi para a reabilitação, a pessoa que ele não queria ver era a mãe. Então, o que a gente está querendo ganhar, na verdade, a gente perde, se a gente não colocar Deus primeiro. Se a gente não entender que o nosso primeiro compromisso é para com Deus e para a educação dos nossos filhos, para a educação eterna deles. Se a gente estiver preocupada com o quanto que eles gostam de nós aqui, nós vamos acabar perdendo tudo. Nós perdemos tanto de salvá-lo para a vida eterna, como perdemos também o amor deles, o verdadeiro amor. E essa minha criança, como eu falei para você, a nossa relação hoje e a nossa relação depois disso foi muito melhor. Nunca mais tivemos problemas. Não que não tenhamos problemas com relação a todas essas coisas. Porque, como eu falei, a gente não elimina tudo. Nós precisamos fazer um jejum de um mês. Interessante que eu estava vendo uma reportagem com um dos empresários na Califórnia, dessa área de tecnologia. E ele fala, ele escreveu um livro a respeito disso. E ele fala todo mundo deveria fazer o jejum todo dia, ter pelo menos um dia de jejum por semana. Jejum de mídia. E se você ficar nervoso, ficar irritado com isso, aumente o seu jejum. Isso é um sinal de algo, né? É um sinal de que você está realmente... E a pessoa fala assim, mas espera aí, você é dessa área? Você está... Como é que você está falando disso? Ele fala assim, porque eu sou dessa área, eu conheço o poder disso. Então, eu faço o meu jejum. Eu faço o meu jejum diário. E tem agora, tem muitos empresários que eles têm dois telefones, né? Ele tem o telefone para o trabalho e ele tem o telefone, o telefone separado que ele deixa lá. E não só isso, muitos estão pegando... Lembra aqueles telefones que você tinha que... Claro, mas que abria e fechava? Eles estão vendendo muito caro aqui nos Estados Unidos. Esses telefones porque eles não querem mais os telefones que tem tudo numa coisa só. Porque eles não tinham acesso à internet, acredito, né? Ou já tinham? Eles até tinham que você ainda podia... Mas você não pode fazer todas as coisas. Não é toque. Exatamente. Então, a nossa responsabilidade para com os nossos filhos é muito grande. É uma porta que é uma tentação que nós não tivemos que ter antes. Nós podemos sentir agora essa tentação. Mas nós temos a obrigação de trabalhar com eles. Nós já estamos indo para o final, mas eu... Há dois dias atrás, conversando com um dos seus filhos, eu achei muito interessante o que ela colocou. Essa pessoa, ela falou que... tem um celular que faz pouco tempo, né? E falou assim que você mesmo, você pode bloquear... A Cristine. Isso. Você pode bloquear vários... Como é que fala? Aplicativos, o que você não quer. Se você não quer usar a internet, não quer usar a gráfica... Ela instalou o Freedom. Freedom é um aplicativo que te deixa bloquear. Nem que você queira entrar depois, você não pode entrar. Então, quando você está com a sua mente clara, podendo fazer a decisão, você coloca o aplicativo. E daí não corre a tentação. Eu achei muito interessante de vir de uma jovem tão decidida. Porque ela já está tomando cuidado já com a tentação. Exatamente. Ele falou assim, não, eu quero usar o celular, eu tenho o meu objetivo para usar o celular. Eu vou usar o celular para falar com meus pais, para telefonar, não sei para quem, para ter o... Você usa o seu celular para aquilo que você quer mesmo. E não, tipo, ter 10 mil aplicativos e cada vez mais, olha, isso aqui é legal, o outro tem, não sei o quê, e você vai ficando ali enrolado naquilo. É verdade. E quando você vê, você está realmente caindo em uma... E essa é uma questão boa que você trouxe. A Cristina agora está fora de casa porque ela está trabalhando como missionária, até junho do ano que vem. E ela foi... Ela está sozinha. Então, faz tempo que nós estamos trabalhando nessa questão. Nós estamos falando especialmente das redes sociais hoje. Então, os joguinhos, eu acho que não tem como, né? A gente... Realmente, eu acho que não é uma coisa que se trabalhando com competição e tudo mais está totalmente fora dos planos divinos. As redes sociais são coisas que a gente tem que gerenciar com sabedoria porque a gente quer ter contato, a gente quer mandar as fotos, a gente quer ter contato com a família, com os amigos. E nós não estamos advogando que você não faça nada disso. Que você não tenha celular ou qualquer um eletrônico. Mas nós temos... A partir de um momento na vida das crianças e a gente tem que decidir quanto é esse momento, eu acho que quanto mais tarde a gente puder, né? Que eles tenham isso, melhor. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eles estão usando, enquanto eles estão em casa, iam usar com a gente. E fazê-los conscientes de quanto tempo que eles estão gastando no eletrônico. De o que eles estão fazendo, qual é o resultado pra ele. Então, nós gastamos horas discutindo isso, né? E quando eu via que eles estavam um pouco mais, a gente começava a pensar, sentávamos e falamos como que nós vamos fazer? Eu não tenho as respostas todas. Como é que nós vamos fazer? Então, a gente tem uma opção de coisas diferentes. Marcar tempo. Quanto tempo você quer gastar com isso? Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo que a gente... Eu vou querer gastar três, quatro horas? Porque facilmente chega nisso. Eu gasto esse tempo com Deus? Então, separar esse tempo. Ou se... Tem alguns hábitos, acho que há momentos que ele mostra pra você no total do dia. Porque a gente pensou, vamos fazer os 30, 40, uma hora de noite. Mas, às vezes, tem a zona horária diferente de um lugar pro outro. E, às vezes, alguém te fala com você durante o dia, você quer responder. E a gente começou a trabalhar com isso. Então, vendo os retalhos de tempo, quanto que acontece. Mas o melhor que a gente encontrou era, mais ou menos, se você sentar e fazer num horário só. Porque a gente sente quanto tempo está fazendo. Então, a minha sugestão pros pais, eu também estou procurando o caminho. Sente com seus filhos. Você quer ter uma ideia do que eles estão jogando? Vai lá, veja com eles. O que eles estão jogando. Sente com eles. Descubra todos os jogos que eles estão vendo. Você vai ficar surpreso. Sim. De quão longe que essas coisas vão. E ore muito. Depois que tomar uma decisão, leve em frente. Porque quanto mais firme você for, mais rápido a criança vai se adaptar. E coloque coisas no lugar. O seu culto familiar. Tenha o seu culto familiar. Isso, acho que é importantíssimo. Trabalhe com a criança. Vamos lá fora. Vamos fazer alguma coisa. Vamos andar de bicicleta. Vamos fazer coisa com a família. Vamos colocar algo no lugar disso. Vamos convidar os amigos pra virem em casa e fazer alguma coisa interessante. Vamos repor o contato pessoal. Que na verdade é um verdadeiro contato. E ganhar o coração dos filhos. Que eu acho que é o mais importante. Não tenha medo de fazer o que é certo e por isso perder os filhos. Mas não roube deles o seu tempo também. Essas coisas podem pegar o nosso tempo dos nossos filhos. Sim. Então é uma coisa de você ser gerenciado o tempo todo. É verdade. Silvia, esse assunto aqui dá pra gente muito mais. quem sabe em um próximo programa. Muito obrigada pela sua participação conosco e por tudo que você trouxe. Realmente eu acho que já dá pra gente dar uma boa começada repensada na vida nas mudanças que precisam acontecer nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Na família em si. Já que todos estão aí enredados nessa situação. Muito obrigada. Obrigada a você. E a você querido amigo muito obrigada por ter nos acompanhado. que Deus abençoe você e te dê bastante sabedoria nas decisões que você tem que tomar. Até mais. e aí e aí e aí e aí O que é isso?